O Fagner corta parcialmente, o Fagner corta parcialmente, ela voltou, é de novo da equipe argentina, lance perigoso, gol! O Verão apareceu, veja aí toda a movimentação, primeiro lance... Pô, moleque, o Fagner corta parcialmente, é absurdo, né? Tipo, a bola bate nas costas no Fagner... Legal, o Félix Torres... Pô, pior que a gente falou do Félix Torres nesses dias, né, moleque? Que o... ele não é isso, né? E da condição, o Verão recebeu, bateu pro gol, o Cássio deu alguns passos à frente, não conseguiu fechar exatamente o canto direito, bola pro fundo do gol! Passe do Viveiros... Próximos capítulos, mas assim, o Romero sempre é um pouco abaixado pra tentar armar, talvez agora, mas essa é uma movimentação interessante. Olha o toque de cabeça do Pedro Henrique! Pedro Henrique, pelo Estudiantes de La Plata... Meu Deus! Deu bobeira ao Raul Gustavo, essa bola tava de graça, Raul! Agora dá perigo pro time do Corinthians! Essa zaga do Corinthians, né? Fala dele! Acho que o Paulinho também é uma boa ideia, vamos ver, vai começar o segundo tempo, vamos pro início da partida! Piero Massa, árbitro, Xenando, vai autorizar, tá 1x0 pros argentinos! Bola em jogo pra você, ligada, ligado! Ligada, ligado! Começa a segunda etapa, direto de Buenos Aires! Arginho entrou com a 18! Olha aí, de novo com perigo, o time do Argentinos Júniors, Cássio sai do gol! Outra vez! Ainda não consegue prender a bola no campo de ataque! O Batalhini puxa o contra-golpe! Boa virada de jogo para o Perelho! O que vai pro Pedro Henrique, foi bom o passe do Raul Gustavo! Voltou pro Pedro Henrique, no passe do Mateuzinho, ele vai levando por dentro! Arginho escoprou o gol! Arginho escoprou o gol! Quem sabe, também na chance... Essa aí, ó! E pra dentro, foi o Wesley, levou pro fundo! Capricha agora o Wesley! Jogou pra trás a bola, batendo o pé no goleiro! Ainda o pônei... Sai o Raul Gustavo na cobertura! Esse lance é impossível, esse lance é impossível! Caralho, sem sacanagem! Arremesso lateral para a equipe do Argentinos Júniors! Ih, ele tá dedurando... Que isso, vermelho? Diz que deu cotovelada! Cotovelada! É, com o Raul Gustavo falar o que eu fiz, é loucura, pô! É loucura, pô! Ele empurrou o assistente! Ah, empurrou a bandeira! Nossa, é! É ainda! É duro, é duro! Porra, sim! É um prejuízo enorme, né? É um jogo de copo! Que isso, moleque! E que sabe que precisa recuperar! Aí, ó! Tomou a bola! Tomou a bola do time do Corinthians! O Antônio Oliveira vai cair? Cara, eu acho que ele vai, uma hora ou outra, né? Mas a culpa não é dele, né? Tipo assim, claramente a culpa não é do Antônio Oliveira, né? É tipo, tu vê as entrevistas dos jogadores, moleque! É mó doideira, pô! Tá ligado? Tipo, o Cássio falando, ah, se o problema for, eu saio! Aí o Paulinho falando, porra, a gente tem que assumir as responsabilidades! É um bagulho meio... É, e ficou por isso mesmo! Um a zero, né? Tchau! Tchau!